Mais um VS Ranking chegando aqui no YouTube do esporte interativo semifinal de Champions League Vamos conferir aqui 10 golaços válidos por semifinais do maior torneio de clubes do mundo Antes da gente começar a pedir pra você vir aqui embaixo, deixar o like pra ajudar na divulgação E simbora começar a conferir esses 10 golaços A gente começa com o golaço da semifinal de 2019, Liverpool e Barcelona Aquele gol do Origi, cobrança rápida de escanteio do Arnold e o Origi mete lá no ângulo Na 9ª posição selecionei esse golaço do Higuaín Ele começa o contra-ataque e termina após receber um passe de calcanhar do Daniel Alves Olha que coisa maravilhosa Na 8ª posição tem essa bomba do Scholes que classificou o United pra final da Champions de 2008 Ele não teve nem tempo de ajeitar, a bola veio quicando, olha o que ele fez Na 7ª posição tem a semifinal de 2006, Barcelona e Milan O Ronaldinho deu esse passe primoroso e o Juli não deixou atrás na finalização, olha só Na 6ª posição selecionei esse golaço do United de Cristiano Ronaldo Um gol de contra-ataque espetacular Ele puxa o contra-ataque Rooney Park e o Cristiano completa assim Quinto lugar no VS Ranking de hoje Uma paulada do Essien naquele polêmico Chelsea-Barcelona de 2009 O gol é uma pintura Quarto lugar, um gol muito conhecido de vocês Claro, o gol em que Messi desliga o Boateng da Matrix Você já viu esse gol muitas vezes Mas ele nunca cansa Vê mais uma aí Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje Na 3ª posição Um golaço em que Kaká sozinho implode a defesa do United Naquela semifinal histórica de 2007 Na 2ª posição, mais um gol brasileiro E o gol antológico de Ramírez A jogada é toda maravilhosa Com o Lampard dando um passe espetacular E o Ramírez com uma finalização inacreditável Diante de um Camp Nou lotado E o número 1 do VS Ranking de hoje Grande vencedor dos golaços das semifinais da Champions Claro, um gol que você também já viu muito aqui no VS Ranking Messi, Real Madrid, Santiago Bernabéu Ele pega a bola lá no meio campo E só para dentro do gol Fechamos o VS Ranking de hoje Dos 10 golaços das semifinais de Champions Claro que você tem outros gols É muito gol bonito Tem muito gol que eu deixei fora Se você não concorda Vem aqui embaixo e diz sua lista nos comentários O resto do ritual você já sabe Deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Sininho das notificações Na terça que vem Mais um VS Ranking especial para você Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho